Música Sou Deus da poder contar P'amor ele é grande demais Soudade que tem de bom Minha filha, minha luz, minha paz Sou Deus da poder contar P'amor ele é grande demais Minha filha, canto mudança Na minha voz e na minha vida Desde que posso dar viver Nas soldades sem medida Quando junho em ti é, te é braba De graça, alegria e flor Somente a fica na sombra De graça, alegria e flor Somente a fica na sombra Minha soldade, minha dor Ai de mim se Deus tirar As asas de minha pensamento Pra tudo hora, um pau, o diabo Um pau, o diabo Também na do sofrimento Minha filha, minha filha, minha filha Minha filha, minha filha, minha filha Minha filha, minha filha, minha filha Cristo vai te ouvir com o pé O que está aqui se ouve mais Triste de hoje está gemendo Acabar sempre uma enhamã Cristo vai te ouvir com o pé És morna filha em a voz Cristo a pedir Deus piedade Em a voz está raza A oração de soldados A oração de soldados A oração de soldados A oração de soldados